Você já viu uma imagem astronômica que era boa demais pra ser verdade? Então ela era fake. Não, brincadeira. Talvez. Eu sou o Rubinho, astrofísico e se você acabou de conectar, você caiu nos astrotubers, seja bem-vindo. Faz um tempão atrás surgiu um vídeo de o que seria um eclipse. Esse eclipse estaria ocorrendo no Ártico e eu acho que vocês receberam esse vídeo pelo WhatsApp e já sabem que ele é fake. Já em vários canais, em vários lugares, as pessoas já divulgaram comentando sobre esse vídeo. Até o Schwarza, o pessoal do E-Farsas, todo mundo. Algumas pessoas vieram falar com a gente, então eu resolvi fazer um vídeo juntando algumas imagens astronômicas fakes onde eu posso dar algumas dicas pra gente tentar não cair nessas imagens maravilhosas que, no fim, são irreais. Então, bora pro vídeo. A gente tá numa era muito complicada. Eu sei que vocês são permeados por fake news. A astronomia também não tá imune a isso. E nós, astrônomos, constantemente recebemos imagens que são fake. Esse é o caso daquele vídeo do eclipse. Na verdade, esse vídeo do eclipse é um caso da computação gráfica. O nome do criador é Alexei. E eu acredito que ele é da Nova Zelândia, porque ele colocou um NZ no finalzinho do nome, então possivelmente é ele lá. Eu sei que alguns eventos de computação gráfica são tão bons que é até difícil a gente conseguir notar se é uma coisa fake ou não, porque a tecnologia é muito boa agora. Mas tem alguns fatos que a gente não pode colocar de lado. Por exemplo, o tamanho aparente da Lua é quase o mesmo do Sol. Quando você vê um eclipse, você vê que a Lua cobre quase que totalmente o Sol. Eu gostaria de lembrar a vocês que eu estou dizendo tamanho aparente. Nós sabemos que a Lua é até 400 vezes menor que o Sol. Mas, aparentemente, quando a gente olha pro céu, ela parece ter o mesmo tamanho que o Sol. E não, não importa se você tá no Ártico. O tamanho da Lua não vai mudar, porque você não vai mudar a sua distância em relação à Lua. Então, a Lua continua tendo o mesmo tamanho que sempre. Tem uma coisa que eu também estranhei nesse vídeo, porque a Lua parece Lua cheia e aí ela vai ficando minguante até ficar nove e volta a ser Lua cheia. Eu achei muito rápido, muito estranho ela chegar logo Lua cheia, assim. Isso é uma técnica que eu uso, que você também pode usar pra tentar desvendar se é uma imagem fake ou não. A Lua tem que estar com a iluminação conferida com a direção do Sol. Então, portanto, se a gente tem uma Lua minguante, ela tá recebendo a iluminação do Sol pelaquele lado que ela tá iluminada. Se a gente tem uma Lua cheia, ela tem que estar do outro lado, de frente pro Sol. Ou, se ela tem que estar ao contrário, ela vai estar uma Lua nova. Pra fazer sentido a luz que ela tá emitindo. Então, já fica uma técnica aí pra vocês darem uma olhada nessas imagens fakes. Algumas imagens que mandam pra mim, eu consigo ver que tem algum erro da iluminação da Lua. Então, você já percebe que é fake. Existem outras imagens que são continuamente divulgadas, eu vejo muito elas no Twitter. Mas graças a alguns profissionais, a gente consegue desvendar o mistério de como vão feitas ou se são fakes ou não. Como é o caso do pessoal do E-Farsas, que eu agradeço muito e acompanhei muitas matérias deles. Sou mó fã. Por exemplo, essa imagem que é muito bonita, que é a imagem das pirâmides alinhadas com as estrelas do Cinturão de Órion. Essa imagem parece que o fotógrafo pegou o momento exato em que o Cinturão de Órion estava alinhado com as três pirâmides de Gizé. Só que fica até uma discussão, né? Que será que as pirâmides foram construídas justamente por causa disso? Foi pra se alinharem com as estrelas? E a resposta é não. Na real, isso é uma cena, um frame de um filme de um israelense chamado Nissim Fari Stamper. Lá no site do E-Farsas, eles até comentam que no filme aparece um povo gigante. Então, se você acredita nesse alinhamento, tem que acreditar no povo gigante. Muito foi debatido sobre esse alinhamento, muito é discutido. Eu vou deixar no link do comentário fixado pra vocês irem lá no E-Farsas e lerem tudo a respeito. E a resposta é não. Esse alinhamento não acontece. Foi só no filme. Não aconteceu. Não vai acontecer nada. Esquece. Não acontece. Não é uma foto legal. Legal é, só não é real. Engraçado que anteriormente saiu uma foto fake também muito parecida, em que ela falava do alinhamento de Vênus, Saturno e Mercúrio, em que eles estavam ali alinhados na direção das pirâmides, como o Cinturão de Órion, que também é mentira, gente. Não acontece, não aconteceu, não vai acontecer. Não. Não é. Vou deixar também o link que lá no E-Farsas eles comentam muito sobre esse assunto, se você não estiver satisfeito. Outra imagem astronômica fake, que é bem famosa, são as famosas imagens do Sol duplo, que eu costumo receber com citações da música da Cassia Heller, sabe? Do Nando Reis, na verdade. Mas eu gosto da versão da Cassia Heller. Nas imagens a gente vê o Sol seguido por um outro ponto luminoso, tão luminoso quanto ele, parece até um mini Sol. Algumas imagens recebem até uma explicação, dizendo que esse seria um tal evento chamado Hunter's Moon, que tem uma relação com a troca de eixo da Terra, que faz com que a Lua brilhe tanto quanto o Sol. E já nessa enrolação, eu já posso dizer que é tudo falso. Não existe esse evento Hunter's Moon, assim, não astronomicamente, parece que ele tem uma ligação com o Cassada mesmo, mas é outra história. E sobre a Lua brilhar esse tanto, não. Ela não tem como brilhar tanto assim, principalmente nessa posição que ela tá. Olha o brilho dela, ela não estaria com esse brilho, ela não pode ser uma Lua cheia do lado do Sol. O professor Roberto Costa fez uma entrevista pra G1 e na coluna ele acabou dizendo que ele acredita em duas possibilidades. Número 1, edição, que é o que eu também acredito, ou número 2, que é um próprio reflexo que acontece, às vezes, na própria lente da sua câmera, que faz parecer que o Sol fica duplo. Então, portanto, quando vocês receberem essas fotos, elas não são reales. E você, já recebeu uma imagem astronômica fake? Já teve algum parente que te mandou aquela imagem no WhatsApp que você não pode ser real? Ou então aquela imagem que é tão bonita que você fica assim, não, não é possível. Auroras falsas, planetas se alinhando, superluas gigantes atravessando o planeta. Comenta aqui embaixo pra nós qual foi a imagem mais absurda que você já recebeu. Algumas imagens de aliens. Eu sempre recebo imagens de aliens. E eu quero aproveitar também pra pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, dar aquele like, joinha, mandarem pra família esse vídeo, compartilhar o nosso vídeo, ajudar a manter o projeto. Pois, como eu sempre digo, o AstroTubers é construído por astrônomos profissionais. E para continuar com o nosso projeto, a gente precisa da sua ajuda. Você também pode se tornar um membro do nosso canal e aí participar de um grupo de WhatsApp com a gente. Ou ainda comprar um de nossos itens na lojinha da Fich Versus. Esses dias o Pedro falou que compraram uma eco bag. Nossa, é a segunda eco bag que vendemos? Que incrível. Alguém vai estar indo pra feira com o nome de AstroTubers? Que da hora. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral e imagens fakes de astronomia, se inscreva no nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho